Pessoal, vamos falar sobre o caso do assassinato do Marcelo Arruda, aquele rapaz que era tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu e morreu na festa de aniversário dele, assassinado pelo Jorge Guaranho, que seria um bolsonarista e, bom, enfim, encerrou o inquérito e a delegada concluiu que não teve motivação política ou que não foi um crime político. Vamos entender o que exatamente isso quer dizer, porque está tendo uma discussão enorme nesse assunto em que um lado não entende o que o outro está falando. Vamos tentar achar o que isso quer dizer na prática. Essas notícias foram sugeridas por Rian Arruda, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, o que houve? Eu não vou contar a história toda, vocês sabem o que aconteceu lá, o caso do Guaranho que chegou e acabou matando o Marcelo Arruda, que era do PT. E foi feita a investigação, ele foi denunciado, na verdade foi enviado o inquérito para o MP, quem faz a denúncia é o MP, o MP ainda não se pronunciou, mas o inquérito já foi encerrado indicando que ele teria cometido o homicídio com motivo torpe, então um homicídio agravado, lembra, ele está vivo, está no hospital, está fora de perigo, já está estável, então ele deve responder pelo crime. Agora, a questão toda que gerou esse troço é porque a esquerda quer fazer propaganda dizendo que isso é culpa de que todos os bolsonaristas são violentos e matam as pessoas e coisa e tal, essa coisa que não tem lógica nenhuma, mas enfim, a esquerda quer colar nesse crime é a pecha de que seria um crime político, um crime político ou um crime com motivação política, só que o relatório final da delegada coloca isso de forma bastante clara que não seria um crime político, não seria um crime com motivação política. Agora, isso não quer dizer, e isso é um ponto que também muito bolsonarista está interpretando mal nisso daí, que não começou com uma discussão política, de fato começou com uma discussão política, e esse é o ponto que faz o desentendimento surgir aí. Então, a polícia civil concluiu que não houve motivação política, e aí vem o pessoal aqui, os colunistas do Globo, grave erro da polícia do Paraná no caso do assassinato de petista e coisa e tal, e chega a dizer que será que a polícia está comprada e não sei o que lá, e aí a questão toda que eles falam é que, não, que claramente foi político, claramente foi a mesma coisa, o cara foi provocar lá e coisa e tal, mas olha só, na verdade esse pessoal aqui está errado, não, a delegada está certa, a discussão toda começou com uma discussão política. De fato, pelo que foi apurado na investigação, o bolsonarista viu que tinha uma festa nessa associação, nesse clube lá onde foi feito o negócio, uma festa com temática petista, então ele parou o carro dele na frente e botou uma música do Bolsonaro muito alta. A intenção dele era apenas irritar o petista. O problema, segundo foi apurado, é que aí o petista saiu, jogou pedra no carro dele, não sei o que lá, e ameaçou ele, teria falado um monte de coisas ruins pra ele, e no momento como ele estava com o bolsonarista, estava com a mulher e o filho no carro, eles saíram, não criaram confusão naquele momento. Beleza, ele foi e daí voltou depois com a arma e daí teria havido essa escalada, por quê? Porque ele voltou com a arma e o cara do PT também tinha uma arma, os dois ficaram apontando a arma um pro outro durante um tempo, até que o Jorge Guaranho acabou atirando e matando o petista. Enfim, o que que tá acontecendo nisso daqui? Por que que tá tendo essa confusão? Porque a esquerda quer fazer questão de usar isso politicamente, quer dizer que o crime foi porque o cara é bolsonarista, enquanto a delegada foi bastante técnica. O que ela falou é, houve o início de discussão acerca de tema político, você pode dizer que sim, a coisa toda começou com motivação política, mas o crime em si não. Não, e isso é o ponto que tá faltando na esquerda, tá faltando não, né? O pessoal sabe disso, é porque eles querem usar isso politicamente, então eles querem fazer de conta que não sabem que tecnicamente tem uma diferença, né? É aquela questão da intenção, no final das contas. Qual que era a intenção do Guaranho quando ele chegou lá num primeiro momento pra entrar na festa? Era a questão política? Sim, era. Ele chegou lá querendo botar o som alto, querendo irritar o petista que tava lá dentro. Isso era a intenção dele. Não havia nenhuma indicação de que ele quisesse matar a pessoa, que ele tivesse alguma desavença com ele, que ele tivesse qualquer problema com ele. Ele queria irritar o cara politicamente. Então, houve uma motivação política no início da coisa? Houve sim. Só que a coisa mudou de figura quando o petista saiu, jogou pedra no carro do cara, teria ofendido ele, a família e coisa e tal, e daí a coisa escalou. No que ele voltou, a intenção dele já era diferente. Aí já não tinha mais motivação política. Quando houve o crime de fato, quando ele voltou depois, a motivação dele realmente era de acertar contas, porque ele se sentia humilhado pela discussão anterior. Então, no final das contas, há uma distinção técnica importante aí. A esquerda não tem motivo para reclamar. O fato de ela querer botar que foi motivo político não tem sentido. Tecnicamente, a delegada está correta. Agora, tem algumas coisas para se observar nisso daí também. Ou seja, também o pessoal da direita que está falando que não teve nada a ver com política também. Não é assim. Pelo que foi apurado na investigação, a discussão toda começou sim por motivos políticos. A questão toda é a motivação final do assassinato não foi o motivo político, foi a humilhação de ter recebido pedra e xingamento num primeiro momento. Então, essa foi a motivação do crime final. Isso é uma coisa que é um tema até muito controverso, entre libertários, inclusive. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, sobre o erro na ética argumentativa, em que eu explico que é preciso considerar, quando se fala de crime, a distinção entre resultado e intenção. Você não pode punir as coisas como se fosse a mesma coisa. Resultado e intenção, as duas coisas têm importância no final das contas. O resultado é o que determina o quanto a vítima sofreu no final da ação. Mas a intenção também é importante. Isso existe já toda uma doutrina no direito, que inclusive é uma coisa meio just natural, porque é a mesma coisa em todos os ordenamentos jurídicos do mundo, o que indica que é algo que realmente faz sentido, é algo da índole humana mesmo, essa distinção. Para você fazer justiça, no caso de crime, você precisa considerar a intenção da pessoa. E a intenção da pessoa muda com o tempo. Então, é o que a gente vê nesse caso. O cara teve uma primeira interação em que realmente a índole dele, a intenção dele, o que ele queria fazer ali era irritar o petista. Ele queria matar o petista? Ele queria impedir o petista de fazer a festa dele? Não, não queria nada disso. Queria irritar o cara. Só que aí gerou-se a altercação toda, o petista jogou pedra e não sei o que lá e criou uma discussão toda. O cara saiu dali e se sentiu humilhado nessa primeira interação. E daí ele voltou para cometer o assassinato. Voltou com a intenção realmente de, digamos, vingar essa primeira interação que teria acontecido entre eles. E aí não teve motivação política. Aí foi uma coisa pessoal, porque ele queria realmente revidar o que aconteceu antes. O pessoal da esquerda, como quer fazer esse troço ser político, está querendo forçar a barra de que não era a mesma coisa, era ato contínuo. Mas não, a delegada está correta nesse caso. Agora, também dizer que não teve nada de político nisso daí, está errado. Teve sim. O início foi por ponto político. Outra coisa que eu acho que é um absurdo é que tem o pessoal da esquerda dizendo, ah, está vendo o Bolsonaro interferindo na polícia? Gente, olha só. A polícia lá em Foz do Iguaçu é a polícia do Paraná. É o Ratinho Júnior que é o governador do Paraná. Ele que controla a polícia do Paraná. Não tem nada de interferência de Bolsonaro. Nem que ele quisesse, ele poderia interferir na polícia civil do Paraná. Ele não tem esse poder. Você pode me dizer que todos os policiais do Brasil, a maior parte dos policiais estaduais apoia Bolsonaro? Eu vou te dizer, é verdade. Isso é uma coisa que é uma constatação. Existe um grande apoio dos policiais em geral a Bolsonaro. Porém, isso não é interferência. Interferência é se o Bolsonaro usasse os meios autoritários que ele tem, a posição hierárquica dele superior na estrutura, para ordenar alguma coisa contrária ao interesse da estrutura. O cara ser um apoiador de Bolsonaro não é a mesma coisa de Bolsonaro dar uma ordem para ele. São coisas totalmente diferentes. Isso, aliás, é o que muita gente tende a ver como a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Veja, em tese, Bolsonaro poderia interferir na Polícia Federal. Não é o caso. A Polícia Federal não teve nada a ver com isso daqui. Mas ele poderia interferir na Polícia Federal. Inclusive, chegou a ser acusado disso pelo Moro. Não há nada provado que ele tenha feito interferência mesmo. Mas por que a esquerda fica tão preocupada com essa suposta interferência que na prática não existe? Porque existe, sim, esse apoio político da classe policial, tanto estadual quanto federal, a Bolsonaro. A maior parte dos policiais, é lógico, não são todos, a maior parte apoia, sim, Bolsonaro. Mas, de novo, isso não é interferência de forma alguma. Interferência seria se ele mandasse alguém fazer alguma coisa e a pessoa obedecesse e isso fosse contrário ao fluxo normal da instituição. Enfim, uma tristeza, mais uma vez, meus pêsames ao pessoal lá do Marcelo Arruda, ao petista que morreu nessa tragédia. Uma tristeza também para a família do Jorge Guaranho, que também vai ser certamente uma família destruída com essa tragédia toda. Gente, violência não resolve nada, esse tipo de coisa é uma besteira. Quando entrar em discussão, e de vez em quando a gente entra em discussão com o petista mesmo, eu já entrei em discussão com o petista, a verdade é essa. Mas o negócio é o seguinte, lembra, tem coisas muito mais importantes que isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Tchau.